oi gente voltei dessa vez vou fazer uma receita rápida deliciosa para o café que é tudo de bom aqui eu coloquei uma colher de sopa de requeijão cremoso vou usar também aqui um ovo eu vou acrescentar uma colher de sopa de azeite se vocês preferirem pode ser fazer óleo vou colocar 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado se preferir pode usar outro tipo de queijo vou misturar bem agora eu vou acrescentar duas xícaras de polvilho lembrando para vocês que a minha xícara é de 200 ml tanto faz pode ser o polvilho doce ou polvilho azedo vou misturar bem misturei bem agora eu vou acrescentar uma pitadinha de sal o sal vocês coloca a gosto tá e vou colocar água quente fervente até dar o ponto é bem pouquinho mesmo tá gente eu vou já mostro para vocês o ponto exato que eu vou deixar e olha só gente o ponto é esse aqui tá quando tá assim ó nesse ponto aqui ó é o ponto exato eu vou pegar um pouquinho assim ó vocês pode fazer o tamanho e o formato que vocês preferirem tá eu vou fazer nesse formato assim só isso mesmo vou terminar de fazer todos e já volto fiz todos eu untei a forma só com margarina tá gente deram esses aqui vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e já volto com eles prontinhos já ficaram prontinhos olha só gente que delícia apenas 25 minutos no forno gente fica delicioso macio por dentro e crocante por fora se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece dá um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo